11 minutos e já estamos no draft, velho. Os caras queriam mover logo o jogo de Libertino em terceiro. Acaba logo esse jogo aí, pô. Acaba logo esse jogo que a gente quer ver a PEN jogar. E a Gi, hein? E a Gi, como é que vem pra hoje, hein? Cadê a torcida da Gi no chat? E a torcida da PEN? PEN num momento bem mais complicado, né? Inclusive, eu estava ontem aí com o líder da torcida da Laranja Mecânica, da Los Grandes. Estávamos aí numa confraternização, tocando um som. Legal. E ele falou dos próximos projetos da torcida. Sensacional o trabalho que ele está fazendo aí, viu, velho? Legal, legal. Vocês acham que é legal ter essa torcida organizada das equipes? Demais, demais. Eu acho. Eu acho. Eu acho muito importante. Tipo, são poucos times que têm essa organização, né? Tipo, a PEN, Laude e Los Grandes. Ah, e ele teve uma mensagem também pra gente. Ele falou pra gente se render ao novo Netuno. Que tem que subir a nota dele. Não, mas a gente vai subir. Mas tem que manter a constância. Imagina se ele faz aquilo ontem e hoje mete um 0 barra 8, tá ligado? Aí não valeu de nada. Tem que manter a constância. Ele falou que depois do jogo lá que eles afundaram, né? Os três brasileiros afundaram. Ele chamou o Netuno assim e falou, ô, vem cá, vem dar satisfação pra torcida. O Netuno tava em choque, velho. Mas aí ele falou, não, pô, a gente tá torcendo. Até quando o Nexus tava sendo destruído, a gente tava torcendo por vocês. Só dá uma satisfação, pô. Fala que vai melhorar pros caras e tal, entendeu? Tem que ter essa comunicação com a galera, entendeu? Tem que ter, tem que ter. Ih, rapaz. Olha a pergunta do Guerreiro no chat. Gente, baiano, é muito errado eu largar a minha penzuda pra começar a torcer pela Gi? Vira casaca é foda, hein, cara? Vira casaca é paia. É foda. Vira casaca é paia. Foda. É paia. E assim, uma fase todos os times têm. Se você for largar o seu time por uma má fase, meu amigo... Mas é a Gi. É, mas é a Gi do outro lado. E tem um ponto, por exemplo, você acha que um torcedor da NTZ, ele que começou a torcer pra NTZ em 2015, ele tem que passar 10 anos sofrendo por causa disso? Ele não pode, mano, torcer por outro time, velho. Tem casos e casos, tá ligado? Tem casos e casos, mano. Você acha que o torcedor da NTZ, então, é uma penitência eterna que ele vai ter que pagar agora? Não, mano. Ele pode trocar também. Da NTZ eu libero. Pô, a time da Libertz tem tudo? Cara, a Leliz, o Ryze e o Caitlyn, gostei, hein? Ainda bem que a gente tá nele. Tem tudo, né? O time, né? E o Yamp de vai. Quem lembra da vai do Yamp, mano? Eu só lembro daquela cena nele no arauto, dando a voltinha no arauto. Eu lembro de ele engajando depois do time dele, gastar todos os cooldowns. Não, várias coisas que ele faz. Ai, meu Deus, caçadinho. Eita. Mano, o draft da Libertz... Tá muito forte. Não. Calma. Ryze e Elise, os dois juntos, eu não gosto. Eu acho que quando você pega Ryze, você precisa ter um campeão AD na jungle. Tem outra coisa, outro plot. O cara ali, ele picou caçadinho. Por quê? Porque é double mage, Elise e Ryze. Mas se ele picasse qualquer coisa carry usando clean smidge, ele estaria imortal o jogo inteiro contra a Elise e Ryze. Por exemplo, a Cassiopédia e Clince aqui, né? A Cassiopédia e Clince carregavam esse jogo também. Ou o Victor também, né? É. Então, eu não curti muito isso. Eu acho que picou Ryze e já tá muito bom. Não tem porquê picar a Elise. Pegava o Kong, ele tava aberto. O Kong legal. Nossa, o Kong era muito bacana. Mano, se esse caçadinho fizer uma bota de MR aqui, acabou, tá? É, exatamente. Entendeu? Meu Deus do céu, mano. E o Nosferos, ele tá na pegada, né? Não precisa nem fazer a bota de MR cedo. Ele já vai pegar até na cidade e na runa. Ele vai fazer ali a rua, né? Ruchado com a gota. Aí ele faz depois, mano. E daí tem que escalar. Só que é aquela parada. A Catelyn... A Elise é um campeão que bota ritmo no jogo. A Catelyn é um campeão que bota ritmo no jogo. Ryze também tem essa característica. A Liberty tem o potencial aí pra escaralhar o early game. Olha os nossos infiltrados lá, rapaz. Bruce e Cachozzi estão presentes, tá? A equipe da Ilha das Leandres está presente no CBLOL. Vamos ver o que eles trazem de conteúdo hoje aí, mano. Olha os dois lá atrás. Katelyn Super. Katelyn Super. Katelyn Super. Aí, mano. Não sei se é legal, hein, mano. Porque era melhor essa Katelyn ficar forte pra destruir esse caçadinho depois. Contra... Contra... Katelyn Super. Meu Deus. Mano, Katelyn Super contra... Por que a gente tá na Liberty? Por que a gente tá na Liberty? Meu Deus. Já deixa eu fazer a minha Lirofé, né? Mano, que isso? Como o cara pode pegar dois AD carries contra a caçadinho e vai, velho? Vamos aproveitar esse 1,96 NTZ aqui. O foda é que eu não consigo mais virar. Baiano, Baiano. Ó, antes de mais nada. Fazendo o Ticken Out, tá? Perdi 5 reais no Ticken Out. Justo. Esse 5 reais adulto. Mano, eu vou ficar. Mano, que loucura, cara. Eu vou confiar na Liberty. Nossa, tem um 30 a meia, mano. Nossa, eu saí muito. Eu saí muito. Eu saí muito. O cara ainda por cima picou o Olaf. Os caras têm 0 CC contra a caçadinho. É só a Elise e a Raize. O The Ticken Out, perdi 5 reais adulto, tá? Maduro, adultíssimo. E eu pego uma odd melhor nesse NTZ. Eu não pego esse 2X, não. Eu vou esperar a Liberty botar uma pressãozinha nesse early game com a Elise. E depois eu entro mais na NTZ. Como faz pra ver a tela do jogo? Exclamação multi, rapaziada. Quem tá chegando aí agora e tá perdidinho, mande imediatamente. Exclamação multi. E assista aí com a gente. Moderação, deixa fixado aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todos os dias aí é só deixar fixado, mãe. Então, a galera trouxe um ponto muito importante ali, tá? Que é a do seguinte. Você leu os Knicks, né? Do time que tá com o melhor draft. Esse que é o problema, tá ligado? Não, mas é porque, tipo assim, vamos lá. Zona de conforto do Nosferos ali, não. Um campeão pra ficar farmando e depois lutar teamfight. Tipo, caçadinho eu gosto, caçadinho nele. E Ampdivai eu não gosto. O Zezekas, eu acho que ele jogou dois jogos de cacete e um de... O que ele jogou ontem? NAR, não? Foi NAR. Acho que foi NAR. O NAR dele? Não lembro. Deixa eu ver aqui. Ele tá de 30, né? Pô, mano. Eu, assim, também não confio muito não nessa Liberty, mas eu vou ficar no milagre, tá? Aqui eu tô no milagre. O mid-game, Baiano. Como que eles jogam esse mid-game? Contra, tipo, dois poke extremamente fortes, que é Ash Varus. Muito forte mesmo, tá ligado? E os caras pegaram CIVIR sem engage. Pô, o caçadinho tá de livrinho, hein? É bom isso? É, não é tão bom porque ele só pegou tenacidade na verde, potencialmente. É. Mas acho que é de boa, tá ligado? Se ele for fazer Mercury. Ah. Tipo, uma CIVIR sem mili é foda. É horrível você atrasar a sua rua pra fazer Mercury. Então, no early game ele não vai ter não, Ezinho. Não. É, mas não precisa ter no early game, não. É só no mid-game quando começar as fights. Gente, assim, esse caçadinho de livrinho, os mono-caçadinho da Solo Kiwi, que nem gente são, né? Que nem gente são. Por motivos óbvios. Vão ficar triste vendo esse caçadinho de livrinho. É roleplay demais, velho. Porque a árvore amarela é a árvore perfeita pro caçadinho. Tipo... Tem presença de espírito. Ela te dá presença de espírito, tenacidade. É tipo, perfeito. Não faz sentido. Pezinho. Pezinho é muito robato mesmo. Pezinho é bombom nele. Conqueror é bom nele. Os moros nem usam muito o pezinho. Eles usam conquistador muitas vezes. Conquistador. Eletrocutar o conquistador e tal. Nossa, esse Nia tá de Ashe de novo, hein, mano? Esse cara é monochempo, hein? Ele é bom de Ashe, olha lá. E o cavalo não sabe o etiqueto, mano. Foi esquisito mesmo essa trecha do cavalo. Opa, barreira. Meu Deus, deu barreira. O Nia tem barreira também, pô. Acabou. Ó, morreram. Nossa, o Ninja Canale é amigo demais. Assim, na minha tela, esses caras estavam mortos, gente. Era só o flash pra frente e double kill, na verdade, né? Os dois. Os dois não dava pra frente. O Ninja flechava pra frente e os outros dois flechavam pra trás. Aí eu acho que, tipo, acabava aí, entendeu? Mas ia ser muito mais o orfe pro Ninja, né? Nossa, esse rock shot aí é de man? Mano, os caras deixaram os caras pegar controle da wave ainda. Ninja Kiwi, tu tem duas potes, meu filho. Mano, tá muito errado isso aí. E um biscoito. E um biscoito. Tá feio, tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio. Cara, eu arrisco a dizer que o Ninja Canale, se ele flecha pra frente, pra frente mesmo, como ele tinha muita vida, era double kill dele, tá? Mano, olha o Ace. Ninho da e-va. Mano, se ele da e-va aqui, acaba o jogo. Mas o Elise tá ali, ó. Olha o Raiz. O Raiz tá ali também. O Cacidinho não consegue responder bem, velho. Mas não dá pra puxar. Eita, puxou. Taca o wave, taca o wave. Vai embora, vai embora, mano. Ah, vai tá chegando. Vai dar doideira. Vai, vai, vai. Só bora, só bora, só bora. Beleza. Usou o rapel muito cedo. Tá sorte, tá sorte. Nossa. Jogos mortais e mata. Daiva, daiva. Só daiva. Dá pra daivar. Mas o HP do cavalo. Jogos mortais e joga. Vamos embora, vamos embora. Mata os cara. Tem flash. Beleza. Jogou bola. Ok. Saiu vivo. Recuou. Perfeito. Caralho, que time lindo. Isso é uma seleção, pô. Eu pedi um time ali, mas a gente me deu uma seleção, mano. A gente falou do Aces, mano. Falamos do Aces, velho. O cara é brabo, pô. Ele joga uma bola. E quando a gente tá falando que o Aces aqui tava sendo o Jungle mais representante e tal. Sempre tem uns caras no chat, né? Tá falando merda. Tá falando merda, não sei o que. Esse cara é horrível. Toma aí, rapaz. O cara, apesar de dar skill shot e não ter sido a melhor do mundo, o Cocum, mas a parada é o que a gente falou. Ele também não tá acertado o timing do rapel? É, mas o ponto é que ele tá alinhado com o time, mano. Ele tá lá, é. Jungle. Jungle é estar alinhado com o time, velho. 90% do papel do Jungle é estar alinhado com o time, velho. É isso. Ô, Zezé Camorris, o Kiari vira nele, hein? Ah, Kiari. Mano, mesmo com a Hawaii, eu juro pra vocês que ele matava esse 30-amera, cara. Matava. Mano. Ô, e se eu falar que deu uma travadinha no site, no chicken out e não foi? Ah, agora reza. Reza. Reza muito. É, eu também tô dentro, eu não dei chicken out, não. Reza muito. Mas eu não sei se tô feliz ou eu tô triste. Só o tempo dirá. Bota a fé, Zezé. Só o tempo dirá, tem que esperar pra ver, hein? Eu tô com medo de sair do TZ ainda desse jogo, velho. Não, eu acho que o TZ ainda dá um jeito de ganhar, Cipá. O TZ não, o Caçadinho dá um jeito de ganhar, tá ligado? A lógica, é, a lógica, é. Mano, mas assim, o Jinkedo perdeu ontem de Caçadinho Lava 16. É, mas aí, né? E por mais que tenha Elise e Ryze, tem bastante dano físico na Liberty, só falta CC, mano. O que o Menara falou é real, mano. Muito pouco CC contra a Caçadinho. É, pior que é mesmo. Contra a Trindamere também, pô. É porque tem um problema que a gente não tá falando também. Caso esse Olaf fique fortinho, ele vai me dar muita armadura ali. Mano, o que ele vai rasgar esse VARES e essa Ashe é brincadeira, pô. Então, mas eu acho que os dois pontos ali... Calma, Leonik. Leonik, Leonik do Olaf. Ah, eu ouvi, eu li. Ele não sabe jogar muito de Olaf, não, mas eu confio. Covero Milon, Covero Milon, é isso mesmo? Covero Milon. Covero Milon. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou salvar o cenário, eu vou salvar o cenário. Vamos ver, mano. Olha a Lia trazendo informação aí. Cara, a Vale era meio ADC, olha lá, ó. Então, rapaz, o que eu ia falar que chega a ser engraçado, né, Ezinho? Tu tá jogando de VARES e vê um Olaf... Ele só aparece na tua tela e liga o Ghost e você já flecha a parede, né? Tipo, é isso. É, você vai na parede pra flechar a parede. Já flecha a parede, tá ligado? É, já flecha a parede imediatamente, mano, porque você só tá morto, tá ligado? É, mas tem alguns jogadores ali que joga de zero e não fica perto de parede, né? É, é complicado. E tem o Prince, né, que passa por toda a parede e acaba morrendo, igual ontem. Eu concordo que o Kiari, ele é um top laner hoje bom no CBLOL, mas é com certos campeões, mano. Tem outros campeões que ele parece um prata, tá ligado? E o Dive no Bot de novo? Os caras, pô, os caras tão muito setadinho, pô. A Wave certinho com os caras. A Wave certinho com os caras. Fechou o tempo, mole! Jogos mortais. Jogos mortais, jogos mortais, mano. Não, não tem problema, é jogos mortais. Jogos mortais. Mano, ai, jogaram mal, jogaram mal. Jogaram mal pra caramba, véi. Se o piloto morrer também é brincadeira. Nossa, tá chegando o Caçadinho, vai pegar três kills. Ah, o piloto já se matou. O piloto adulto, tá? Pra não morrer pro Caçadinho. Mano, isso foi horrível, gente. Foi péssimo. É, foi muito horrível. Não, foi ruim, foi ruim. Mano, eu não entendi por que o cavalo agrou o bagulho, ao invés de deixar a Elise agrar a rapaziada. Exatamente, exatamente. É uma Elise, deixa ela agrar a porra da torre. Mas, tipo assim, o conceito tá lá, né? É, eles estão tentando, NT, tá ligado? A intenção, a intenção está presente. Mano, mas como que errou esse cocum, cara? Só espera os caras encurralar na torre, mano. É, só espera. Tá afobado, eu sinto que os caras tão afobados. E olha o cavalo, mano, pegando o agro que nem um bote, mano. E o piloto, em vez de sair pra cima, ele sai pra baixo. Em vez de sair pra baixo, ele sai pra cima, sendo que, mano, é onde já vai tá. Sim. Eles têm visão do rio. Foi a pior execução possível desse dive, eles conseguiram pegar um dive. Era clean, era clean, era clean. Era um dive rápido, né? Matava e saía já. Mano, agora, por que que o Ninosferos tá com aquele livrinho ali na build? Eras é feita com livro? Não, né? Sim. Com livro? Não é... Com livro e uma Blasting Wind. Sim. Ah, não sabia. Tá igual a Rise. Tá igual a Rise. Ah, então, por exemplo. Começou a jogar ontem. Não, porque eu nunca fiz Eras, né? Eras, pra mim, da minha época, era só catalisador e varinha, né? É, foi um bom tempo assim, né? Foi um bom tempo assim. Como amplificador. Ó, Juliera. Pisou na trap? Toma. Pô, o Juliera não voltou onde dando nesse cara, mano? Podia ter rasgado ele no meio ali, hein? Na hora de ele voltar. Eu vou perguntar uma vez só, Baiano. 1,80 na NTZ, vamos? Ah, mano, eu não vou ficar no milagre. Quê? Vou ficar no milagre da Liberty. Sabendo que é milagre, tá ligado? É porque eu já tô no handicap, o caralho, então eu já tô fudido. É só o milagre mesmo. Mas assim, quem não tá em nada, eu com certeza, a gente falou, né? É desde o começo do jogo, na verdade, que o Drafts na NTZ tá bem mais fácil. Nossa, e esse machado? E o Kiari tá tomando um pau no top. E o machado? Os machados que ele tá usando. Eu tô falando que ele não sabe jogar diólogo, pô. Mas ele mata aqui, talvez. Meu Deus, o time da bugada. Vai, 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 Kiari, vai, Kiari. Não fica com medo, não, Kiari. Vai pra cima desse cara, meu filho. Acho que ele não conhece os limites do campeão, não, hein? Respeito, respeito. Eu acho que é medo de jungler. Mas, tipo, ali ele conseguia ir, tirar o ult do Trindamere e recuar. Por isso que eu queria que ele fosse. Mas não dava totalmente over. Vou ver o negócio aqui nesse jogo. Bom, pelo menos o meu jogo fica forte. É os caras que não jogam campeão começando a jogar com ele. Daí eles não tem noção nenhuma. 1 em 60 não dá, né? Dá, né? É perigoso. 1 em 60 é muito pouco. Se eles pegarem um Drake, dá. Mas não pega, né? É, vai ser por enquanto não. Acho que só o terceiro que eles lutam esse panel. Talvez só o quarto. Terceiro luta, pô. Terceiro já luta já. Caçadinho vai estar level 11. Caralho, o Caçadinho já fechou a rua dele ali, ó. Gotinha, legal. Pô, tá legal demais o jogo pra NTZ, né, velho? Bem bacana. Vamos ver a alma. Ah, essa alma é podre. Já é legal, então, né? Caralho, é bizarro como o LOL funciona, né, mano? Porque, tipo, coisas que... Direto acontece isso. Coisas que você lendo e vendo a teoria parece que vai ser forte. Mas quando você aplica na prática, não vale nada, pô. É. Esse Quintech, quando você lê, parece ser muito roubado, mano. Ah, na verdade. É bom. É isso aí mesmo. Essa alma aí, pro Trindas, é a melhor de todas. Ele regaça. Porque essa alma faz você dar mais dano quando você tá abaixo da metade da sua vida, se eu não tô enganado. Então, o Trindamere que sempre fica low, tá ligado? Ô, ô, quem é isso, quem é isso, quem é isso? Ô, Yuppie se matou? Acho que ele morre aí, mano. O Yuppie ficou bem, mano. Nossa, ó, o Ryze tem flash. Chegou a se vir. Ô, por que esse Ryze não flashou, man? Calma, calma. Ele tem um plano. Flash nesse cara! Flashou. Yeee! Errou! Nossa, mano, o que o Yuppie fez, velho? WTF, cara? O Yuppie vai. É aquele que ele já tinha previsto, lembra? É o Yuppie vai. Não, não. Ele é... Ai, mano. Ele errou, ele errou, errou. Ele errou, errou. Acontece, acontece. Deu uma segurada aqui. Ih, vai tá voltando, hein? Vai dar B.O., vai dar B.O. É isso aí. Esse dive. Ah, desistiram. Mano, o pior é que o Yuppie tá jogando muito mal, meu. Puta que pariu, velho. Todas as coisas que deram o bot, ele tava meio que off time, né? Ele agora indo o bot pra defender o Arauto. Arauto hoje em dia... 2,40 na NTZ eu peguei. Ai, mano. Peguei, peguei, peguei. Eu peguei 2,50. Mano, não tinha comba, não tem comba. Você sabe que... Tinha que arriscar, tá ligado? Não faz sentido não pegar em NTZ aqui, velho. É imoral, velho. E aí, assim, o que o cara tá fazendo no top, velho? Ele tá no 1v1, já perdeu todas as barricadas da torre dele, velho. Ele tá sendo humilhado, mano. E o Ninja Canale, ele não vai entregar esse jogo porque ele tá de vários de poke. E ele é main esses campeões de range, velho. A Félio, os Caitlyn, ele é full aran. Aran player. Com muita range. Então ele não entrega esse jogo, velho. Tá de vários, muita range. Eu até queria entrar na NTZ, mas o Ninja eu não confio não, dog. Na humildade... Você confia no cavalo de Caitlyn Suporte? Não, nesse jogo aí eu tô sentindo que os dois times têm potencial de perder. Então, é isso que a gente tá tendo que analisar, tá ligado? Não é um bagulho fácil, velho. Eu tô sentindo dar um draw aqui, tá ligado? Vai empatar. Só, só. Quem tá na NTZ? Eu entrei, eu entrei. Eu peguei 2,50. Boa, boa, boa. Não, é perigoso, velho. E o tem... Nossa, legal. Combaro o ulti, combaro o ulti. Vai, Yampi. Ele pega. Nonga que eu te... O que eu tenho que falar? Eu, 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 eu. Eu, mas... Eu, 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 eu. Eu. Pode falar, Bano. Não, não. Eu só achei que, tipo, o cara que tinha flash podia ter ficado ali, né, o Juliera. Mas ele tomou o ulti da Ashe junto. Os caras jogaram bem, né? Tinha muito o que fazer, não. A NTZ jogou bem. Estranho só não ter pego o Clint, né, contra vários e Ashe. Eu entendo que é uma civirra. Não, não. Tem que pegar, tem que pegar. Não existe isso, não existe isso. É, eu botaria o Clint. Tem que pegar. Até porque ter reflexo pra, pra, pra dar spell shield a todo momento do jogo no ult de um, de um Varus, de uma Ashe e da Fog, é meio difícil, né? A Ashe é mais fácil, né? Cara, o Ashe está sozinho nisso aí. Mano, por que que o Ninja Canalha só não correu pra baixo com o Yomus? Ligado. Ah, mas o Ace... O Ace tava um V3, né, mano? Por que que ele tentou entrar na Wave ali, mano? Se era só correr aí pra baixo mesmo, normal? Por que o Ninja Canalha? Ah, presente. E o Proxy no top? Ô, o jogo vai acabar só nesse top aí, né? Mano, eu tô falando que tá escaralhado. Tô falando pra vocês, mano. O bagulho tá paia, velho. Um V1, o cara teve a torre levada. Ele não fez nada, mano. E ele terminou o... Ele terminou o cu ali também, velho. Tá muito forte já. Pior que... Trinda... Ele é bem bom contra o Olaf, né? Tipo... Talvez não o Lennon Faze, né? Mas quando o Trinda escala, Nossa Senhora. Ó, aí que é bom você saber o nome em português, tá ligado? Ao invés de falar cu, você fala batedora. Olha o Drake, será que a INTZ vai dar uma de pen agora? E vai dar face check no Drake? Mano, zero necessidade de lutar isso. Já era pra tá controlando... Baiano, era pra tá controlando visão no Arauto já nesse tempo. Era, era, era. É onde... Era o que a gente falou, né? Sobre o... Sim, mas vamos ver. Dá pra lutar. O que morreu? O que morreu? Ô, Zezéca. Ô, Zezéca tá giga. Zezéca tá giga. Toma. 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 Toma do Zezéca. Toma do Zezéca. Toma. 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 Quem pegou o 2x5? Quem pegou o 2x5? Quem pegou o 2x5? Fala eu. Fala eu. Fala eu. Fala eu. Fala eu. 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 Jogada, hein, mano? Jogada, hein? Não entendi nada dessa teamfight, velho. O que que deu nisso? Como que aconteceu o que aconteceu, velho? O Trynda entrou rasgando, filho. Olha lá. Mano, não tem game, velho. A gente falou, velho. Os Zezécas de Trynda aí não tem game pra Caitlyn e pra Sivir, velho. E o dano do cavalo? E o dano do cavalo? Mano. Ô, posso falar uma parada, velho? Pra comissão técnica e da Liberty, velho. Ô. É uma parada muito básica. Sivir só funciona com Mili. Tá ligado? A ult dela só serve pra campeões lutadores, Mili, velho. Não adianta pegar Sivir com Caitlyn e Ryze e Elise. Tá ligado? Tem que ter uma Camille. Tem que ter um Wukong. Tá ligado? É, é boa com o Kong, né? Ela é boa com o Kong. Mas assim, isso aqui... Tem que ter esses... Não, não é nem a Sivir, mano. É a surra de draft que aconteceu aqui. Foi imoral, né? A surra de draft, mano. Foi. De todas as formas, tá ligado? Eu, mano. Tomou um... Não vou falar no counter, né? Mas, tipo assim, tomou um counter, bot. Nossa! Tomou um counter no top, tá ligado? O mid e even, mano. Ficou um jogo muito difícil, velho. E pode dizer... A Liberty. Adiciona Olaf pra lista de Nari Kenen, campeões que o Kiari não sabe jogar. Ai, Marlon. Pega pá logo, então, velho. Pega pá. Marlon tá meio em Oric aqui. Bom em Oric, né? Que isso, pô. Ih, carai. Doideira, hein? Agora o jogo só tem que demorar, mano. Pra bater meus... Pô, Zezekas aí... Nem demoram, velho. Ele é bom, hein, mano? Olha o Cassardinho. Não vai nem demorar o jogo. Já acabou. O pior é que o mais interessante... Acabou o jogo em 18 mil, pô. O mais interessante de hoje é justamente essa de over de 34, né? Da tripla. Então, se esse jogo não bater 34, vai ser bem triste. Nossa. E não vai não. Pior que pode acabar, porque a Liberty vai tomar estompe aqui, né? Já acabou, pô. Acabou o jogo, Marlon. Acho que nem vai bater. Ó, presente de julieira. Assim, se eles pararem quietos e começarem a só limpar o Wave, ainda existe um mundo. Bota fé? É, porque se vir, limpa legal. Então, exatamente. Mas e o Trinda, splitando lá o Olaf? Pois é, ele mata o Olaf debaixo da torre. Pois é. Ele vai fechar o Navor ali agora? Mas assim, eu acho que ele precisa do terceiro item pra fazer isso. Eu não sei se com dois ele consegue. Com o Navori dá, com o Navori dá, não dá não. Talvez não, talvez não. Porque assim, a melhor build... Não é Navori, na verdade. É Navori ali? É, Navori. A melhor build pra você matar lutador, assim, num geral, o cara mais parrudo, é mata kraken com dançarina fantasma. Essa build é melhor pro jogo, num geral, porque ela tem muita mobilidade e dele precisa caçar os caras. Uhum. Eu gostei do jogo dos Edecas aqui, tá? De Trinda. Achei que ele jogou bem, assim, mesmo. Esse pá, o cara, ele é embaçado de Trinda mesmo, mano. Vou até puxar aqui os status. Será que ele é mono Trinda? É. E a Lia lá, que zicou o cavalo, mano? Falou que o cavalo era meio AD, ou essa Caitlyn aí. Desde o level 1 já ficou, foi esquisito, né? O level 1 da Caitlyn. E a gente falou que não é uma beat up boa pra Caitlyn aí, tá? Super. Contra Ashe e Varus, porque é muito pouco. Se a Caitlyn AD já é ruim contra Varus de Polk... Olha o Chase no Trinda, não mata não, hein? Ai! Flechei! Flechei! Acabou, acabou, acabou. Ué? Ficou bíblico? Ó! Mano! Aí, se tivesse feito isso vendo o começo... Se não fosse o item roubadinho ali da Vai, mano, o caçadinho tinha morrido, porque a Vai começou a curar ali o caçadinho, tá ligado? É mesmo. Virtude do foda-se? Se ele tivesse feito isso desde o começo, mano, ele teria ganho no jogo. O Olaf. True. O Trinda não tomou o CC por quê? Porque o Rice tinha que ter destacado alguma coisa nele antes, né? Eu acho que ele não tinha acertado nada, só deu W e Insta. Tem que dar o E antes. É. Cara, será que esse jogo dura 14 minutos ainda? Não. Não. Não, né? Não, não, não. Então, fodeu. Nossa... Só se a NTZ tentar um dive e morrer todo mundo, mas muito difícil. Essa tripla era suculenta. Era, né? É, mas como é que a gente vai adivinhar que os caras recebem pra fazer um draft e faz um draft desse aí, Marlin? Não tinha como, né? Pois é. Que draft é esse aí, pô? Como é que a gente pensou que a NTZ ia estompar alguém aí? E detalhe, Varos ganhando, tá? Nunca critiquei nem o Varos, nem o Ninja. Dois God. E trago informações. Primeira partida competitiva na carreira do ZZK, mano. Caralho, mano. Presente, mano. Tem muitas partidas, né? De competitivo. Os ZZK. Não, não. Começou ano passado. Nossa, os caras não sabem do Cassadinho? Ah, não é possível. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Ah, Elize, tadinha da bichinha. Ô, meu pai. Mano, a NTZ tem que morrer. Essa vai, bem jogada essa vai, hein, mano? Porque ele tá entrando. Ela com esse item fica muito legal, porque ela realmente tanca bastante, né? Aham. Mano, esse útil do cavalo no meio de todo mundo é tipo, por favor, abra um caminho. Ô, o over de drag é que é um sonho, tá vendo? Ah, eu acho que não chega lá, não. Eu tô no over de drag, mas acho que não rola, não. Cara, se a NTZ for super adulta... Adulta, tá vendo? Palavra adulta. Faz o... Espera o Baron. Faz o Baron. Espera o 16 anosferos. E acaba o jogo. Abre o 1, 3, 1. Abre o 3, 1, calma. Sem pressa. Não, adultos, adultos. Acima de 34 é muito difícil, mano. Adultos, adultos. Nossa, Julheira, tu não tem reflexo nenhum, hein, bicho? Caralho, mas... Nossa... Desculpa, desculpa. Eu falei o que eu pensei, velho. Desculpa. Mas é verdade. Não deixa de ser verdade, velho. Com todo respeito. Mano, ele ia... Não é nem pra atacar a terra, não. É pra... E detalhe, eu tô no NTZ, rapaziada. A NTZ ganhar é bom pra mim. É só que eu vejo um bagulho desse e eu fico tipo... Porra, velho. A gente tá dependendo... Tá ligado? Não, o Julheira tá indo bem no CBLO. É, ele tá indo bem. Tá indo bem. Desculpa, Julheira. Você só foi muito lerdo. Acontece, né? Ô, sabe o único jeito disso aqui dar over de tempo? É esse ex roubar esse barão aí. Que vai rolar daqui a pouco. É o único jeito. Mas ele é maior riança, eu acho. Ele já tá muito fraco. Ele já tá muito fraco, tá ligado? Caçadinho tá 15. Mano, vamos esperar o 16? Pra garantir, né? Não, é pra bater o over de tempo, não. Ué, mas vai ser 24 minutos, 25 minutos. Ele vai pegar 16, pô. Ainda falta muito tempo, ainda. Mano, mas agora... Não, meu. Pra um brasileiro pegar a Caitlyn em suporte, o que ele tem que ter usado? Fala pra mim. Qual o entorpecimento? É muito café, é muito café, pô. Ele é muito bom, viado. Ele acha que ele é o Queria. Então, é isso que eu ia falar. Já ia vir os caras falando. Baiano, mas a SKT pegou na LCK. Certeza, tá ligado? Baiano, mas a... O Queria pegou na LCK, SKT. Vocês estão sendo pai. É, porque eu tava jogando de Caitlyn em suporte. Me deu bom? Não. 1 barra 10, não foi? Fala a verdade. Por aí, por aí. Ai, ai, velho. Tá level 1, mano? Eu tava 1 barra 9 e ganhei o jogo, tá? Ô, você tem noção que o cara tá level 8 aos 25 minutos, mano? Isso é esculacho, tá ligado? Level 8 aos 25 minutos, pô. Ele não pode dar, cara. O outro suporte, ele tem uma utilidade pro time dele. Ele tá com uma flecha que é global e se pega, o cara morre. Tá ligado? Ele não. Ele faz piu-piu com a arma dele. Olha lá. Vai guivar? A Elis tá na base. Cabou, acabou, acabou. Guivamos, guivamos. Meu Deus, eles vão lutar e eles vão perder essa luta e vai dar GG, velho. Calma, calma. A NTZ não vai finalizar o barra. Eles não sabem finalizar. Juliera saiu. Nossa, a Elis aí foi paga. Olha a Caitlyn jogando a fight. Nossa. A gente fala da NTZ e tal, mas eles tão jogando redondinho, tá? Ah, tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho. Tá bonito de ver os caras jogando esse jogo, mano. Nossa, eles vão tomar, hein? Saindo daí. O Ryzen não tem onde pra sair daí, não, velho. Acho que a NTZ pode só resetar aqui, ó. Só recalma mesmo. Nossa, todo mundo pôde ir de nível na NTZ quando terminaram o barra. Holy shit, velho. E caçar jeans. Ah, pegou 16. Ô, falta 9 minutos. Não dá, né? Não dá. Eu só preciso de um Drake. Eu preciso de um Drake, que é daqui a 2 minutos e eu tô achando que não vai darzinho. Imagina 10. Imagina 9. É. Ô, agora tem que falar. E aí a galera vai ter que começar... Na verdade, a gente falou isso desde a semana passada, né? Que esse Nia era Monoeste. Não foi dito essa informação? Sim, sim. Eu falei, eu falei. Só o quê? O Nia é Monoeste. Tipo, como que todas as lendas sabem disso e nenhum coach do CBLOL sabe? Tá ligado? O cara é embaçado de Ash, mano. Monoeste, velho. E tá passando aí todos os jogos. E a NTZ só ganhando com ele. Dois jogos de Ash e duas vitórias. Flechei! Ih, caralho. Pegou o Varus, hein? Nossa! Caralho! Caralho, mano! Caralho, mano! Nossa, o cavalo, mano! É aí! Caralho, cavalo! Minerva, eu falei que o Ninja Canária não ia empenar esse jogo de Varus, velho. É a carinha dele jogar com long range, pô. Não, é sério, pô. É sério. Tem jogador que joga bem com long range, tá ligado? Existe um mundo onde essa partida dura mais oito minutos, César? Não. Não. Não, já esquece. Agora. Já esquece. A Elise tá na cena. Ô, o Civil fechou o EA, hein, mano? Pra limpar o Wave. Ela limpa, hein? Mas ela não tem ninguém pra dar corpo pra ela limpar o Wave, tá ligado? Tem esse holocaust. Porque tem Elise, Ryze e Caitlyn. Nossa, olha o barulho. Meu Deus, eles vão... Meu Deus, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Eles vão pro tudo ou nada. Loucura, pô. E o dano? Que, obviamente, não é nada. Nossa, velho. Acabou, acabou. Ah, sim, vocês perceberam que a seguir entrou na ult do Ryze, né? Ô, não bateu nem o over de Drake, mano. Pois é, mano. Gigantesca. A gigantesca INTZ. A gigante está de volta, tá? Tem que respeitar, tá? True. E o melhor caçadinho que tivemos até agora no CBLOL foi o Nosferos. Nosferos. De livrinho. É, mas... De livrinho? Não, mas é um jogo fácil, né, mano? Quando a gente falou, quando apareceu o Ryze... Achei que o Lava falou bem até, mano. Quando apareceu o Elise e o Ryze, né? A gente já comentou que seria um free, né? Free game pro caçadinho, né? E ele fez bota de MR ainda. Foi o que a gente falou. O cara pegou o caçadinho, bota de MR contra Elise e Ryze. Ele simplesmente cravou que tá imortal. Não tinha mais um humor. Os Zezekas, hein? Ou os Zezekas mandou bem também, mano, esse jogo? Mandou. Ele é muito fofinho, velho, o Zezekas. É que... É foda quando ele perde, né? Porque daí ele toma no cu e ri, velho. Ele tá sempre rindo, né? Ele tá sempre rindo. Agora é a sua época que ele ganhou. Ele tá sempre rindo. Olha os caras da Liberty lá, desolados, rapazes. Desolados. Perderam pra NTZ. A gigante acordou. A gigante acordou, mano. Crack do jogo. Votação aberta. Cara. Nossa, é difícil, né, velho? Eu acho que é de Nosferos, hein, mano? É, eu ia de Nosferos também. Eu gostei dos Zezekas. Eu gostei dos Zezekas. O Zezekas espancou um cara... Foi o Stein Olaf, tá ligado? Ele só ficou na lane espancando o Olaf. Eu acho que o Nosferos impactou mais na partida no geral, tá ligado? Mas e a primeira teamfight que o Zezekas carregou lá? Onde foi a primeira teamfight? No drag ali. No drag, é. Ele saiu scalpelando todo mundo, velho. Mas esse daí tá meio difícil mesmo, porque a INTZ, por mais que eles tenham sangrado naquele comecinho, todos eles mandaram bem depois coletivamente, né? Então, tipo, fica difícil dar um MVP quando todo mundo joga benzinho. E assim, é importante notar sobre essa Caitlyn suporte, que a partida que foi picada pelo Keria não foi a mesma situação que a Kalista suporte, por exemplo. Porque eles estavam contra um time, entre parênteses, meme, tá ligado? Entre aspas, meme da LCK. Que era muito fácil pra ter um, tá ligado? Porque os caras até choraram contra e tal lá. Porque, mano, foi escaralho. Tipo, você perder pra uma Caitlyn suporte é um escaralho. Então, você pegar nessa partida onde são times de iguais forças, eu acho que foi muita arrogância da Liberty, Bota Fé. Eu não sei nem se eles entenderam o propósito do pick, porque o Exaben falou. Qual que é o sentido de você pegar a Sivir com a Caitlyn, tá ligado? É. É muito ruim mesmo. Com o Ryze e Elise ainda, tá ligado? Com o Olaf. O único que tinha sinergia real com a Sivir ali era o Olaf. Que foi espancado na lane e não conseguiu fazer nada no jogo, né? Então, bagre do jogo, Cavalo ou Kiari, tem que ser um dos dois, né? Eu acho que o piloto foi até ok, o Aces foi ok também, tá ligado? Eu acho que o Cavalo e o Kiari empenaram a partida, mano. Empenaram a partida. Foi esquisito, foi esquisito. Eu acho que é importante também de a gente botar o Cavalo nessa cara do bagre, rapaziada do chat, pra desestimular as pessoas a jogarem de Caitlyn suporte na sua solo kill. É, mais ou menos, né? Eu vou continuar jogando. 1 barra 10, né? Eu sou troll, eu sou troll, eu sou troll. Tá ganhando, né? Fazer o quê? O problema é o cara aí que não ganha. E mais uma vez, só pra completar aí o que o Mylin tava falando, é muito isso, mano. Tipo, e o que a gente tá falando todo dia, né? Mas a gente vai ter que continuar enquanto os times continuarem fazendo isso. Os caras só pegam porque viu na LCK, mano. E não tem a mínima ideia do contexto. Não tem a mínima ideia do porquê o cara pegou. O que tinha no time dele. O que tinha contra ele. Tipo, com certeza que o cara pegar na LCK ele tinha muita noção do que ia fazer no jogo. Agora aqui no Brasil. Do mesmo jeito que a gente critica esses piques, a gente tem que elogiar o inverso. Que é, por exemplo, o caso do Zach Top na Flux. Que o cara pegou numa matchup que ele reconheceu que era boa numa situação onde você tinha no outro time campeões imóveis. Sabia que o Zach ia ser efetivo contra eles. Sabia que o Robbins ia ficar tentando daivar, né? Sabia que o Robbins ia ficar tentando daivar. Então o campeão podia tancar. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tipo, o Zach pra aquele jogo. E mais uma vez a gente falou na hora do draft, né? Mano, esse Zach aqui foi genial. Pode dar a vitória pro Flux que você acabou dando. Naquele jogo o Zach era bom. O Swain também, que é um pique diferente. Assim que pegou o Swain, a gente também falou. Mano, Swain contra cinco low hand. Aqui ficou bom pra caralho o Swain. Agora essa Caitlyn, mano. Se você perguntar pro cara, mano, por que tu pegou Caitlyn? O cara vai falar, mano, eu não faço ideia. Eu tava vendo um VOD lá, passando um VOD. E na LCK o cara pegou Caitlyn. E aí eu achei que era bom e eu piquei. Tá vendo? Essa é uma parada que a gente precisava do Brucinho. Pra perguntar pro cara, né? A malícia no cavalo pra falar. Cavalo, me explica a última. Malícia no cavalo? Eita. Ixi. A malícia no cavalo do Brucinho. Eu acho que ele tem, viu? Essa malícia aí. Vamos ver. Vamos ver. Marquidão. Eu acho que ele tem.